O Luan, eu não vou responsabilizar você em relação ao título porque seria injusto da minha parte. E não faria isso jamais. Agora, você não bater o pênalti mostra que você é um grande num pipoqueiro. Que você não merece vestir a camisa do Corinthians. Por outro lado, eu tenho que dar moral pro Lucas Lima, que bateu o pênalti, que perdeu em 2018 e que teve que bater. E isso mostra, às vezes, a personalidade das pessoas. Toca o hino do Palmeiras agora! Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao título, parabéns a todos os jogadores e principalmente a você, Luxemburgo. Cinco títulos paulistas, só no Palmeiras. Nove! Aí vem o Cognac, que lá, do Flamengo lá. Eu sei, é o Cognac e Domec. Vem lá, tira Gerson, tira Hérvito Ribeiro e tira De Rascaeta, no primeiro jogo do brasileiro. E aí vocês acham que o Luxemburgo está ultrapassado? É isso mesmo que vocês pensam? Ele é um baita de um treinador. E graças ao Luxemburgo que o Palmeiras é campeão. Um jogo como esse, você deixa o Michel bater o pênalti. Ô, Thiago, você é o responsável. Também. Você é o responsável, Peixote. Ô, Luan, pega a bola, eu bato o último. Acabou. Estou com a perna quebrada, mas quem vai bater sou eu. Coríntia. Quem vai bater é Coríntia. Não, aí você vai, pipoca, não fala nada, não dá entrevista pra ninguém. É um baita de um pipoqueiro jogando bola. Ganha 700 pau por mês. Aí eu que tenho que aguentar os caras no meu condomínio. Meu celular, ele foi invadido ontem. De novo. Toda vez que o Palmeiras ganha o título, eu ganho do Corinthians, o meu celular é invadido. Roseli, você que é 013, você não é uma boa pessoa. Você não é um ser humano legal. Você, Roseli, junto com a sua família, vocês não merecem estar num plano como o nosso aqui. Porque o que você disse da minha família, o que você disse dos meus filhos, o que você falou da minha esposa, o que você falou de mim, o que você escreveu, eu poderia ter printado e processar você, porque hoje a lei garante isso. O que você fez foi tão feio, tão sujo, que você não deve ser uma boa mãe. Você deve ser uma péssima mãe, uma péssima mulher. Você deve ser. Você deve ser. O que você fez, o que você fez, porque o que ela fez? Ela montou um coisa de novo em cima. Um grupo. Um grupo. E as pessoas acabaram. Eu quero que o meu filho morra de câncer, que a minha mulher é isso. Pelo amor de Deus. É verdade. Que eu sou isso, que os meus filhos. e um monte. Você não é uma pessoa que possa representar uma grande mãe ou uma grande mulher. Agora, o que você fez, Roseli, que eu não vou falar do seu sobrenome, muito menos do seu telefone, até porque está guardado. Porque aí depois chega na frente da promotora, você chora. Ai, foi brincadeira. Você chora. Aí você fica desesperado. E eu, como não tenho medo de processo? Então, bem, que Nossa Senhora Aparecida, com o manto azul dela, possa fazer você uma pessoa melhor. possa fazer você uma mãe melhor. Porque eu não sei se você é equipe. Outra coisa. Precisar de dentista, eu arranjo pra você. Porque você está sem o lateral esquerdo. Eu, quando sou ameaçado, é onde eu viro tigre, velho. Igual você, bengala. Quando eu sou ameaçado, é que eu vou igual tigre. Eu não tenho medo de ameaça. Muito pelo contrário. Eu gosto mais da ameaça do que eu ameaçar os outros. Eu não gosto de ameaça. Eu não tenho medo de ameaça. É o seguinte, ó. Tem muita coisa rodando, muita coisa falando, que por sinal, achou o Flamengo, hein. Quando um jogador manda recado pro outro, pro WhatsApp, manda pro Bruno Henrique, mano, é o fim do mundo, né. Ó, chega lá, ô Gabigol, eu não passei a bola pra você. Sabe por quê? Porque eu queria fazer o gol, velho. Ô Gabigol, tá certo, Bruno Henrique. Muito bem. Agora fica mandando recadinho de WhatsApp, essas coisas. Bruno Henrique, você é um outro jogador, rapaz. Vai mostrar fraqueza? Vai mostrar que você é menos que ele? ou mais. Não me importa, velho. Se bateu lá, se errou ou não, qual o problema? Se é um jogador extraordinário que tem que ser convocado pra seleção, velho. Tem que mandar recado ali no pra Instagram. Quem é recado pra Instagram? Marca um churrasco, leva um masquinho, uns 15 porco, pega os porquinho e se ajeita lá com os porco. Mas eu tô... Sério? Tá brincando o quê? Deixa eu te falar. Quer apostar que ganha de 2 ao esse time morto, esse time que não tem vontade de viver a camisa de São Paulo. Tá o hilário que é São Paulino. Meu pai é São Paulino, meus irmãos são São Paulino. Os São Paulo, os caras... O cara que vê essa camisa de São Paulo, o cara tem que ter mais coragem pra jogar bola, rapaz. Não é o jeito de vocês, não. Vocês ganham milhão por mês, vocês perdem, tá bom. Vocês ganham, tá bom. Vocês não sabem o que é o São Paulo, velho. Eu vou falar de eu mesmo pra eu mesmo. Nunca, nunca na minha carreira como jogador de futebol, um treinador falou assim, você não bate o pênalti. Nunca! Com o Evair dentro do campo, com o Romário dentro do campo, com o Bebeto dentro do campo, com o Edmar dentro do campo, com o Careca dentro do campo, com o Pita dentro do campo, até em jogo amistoso. Você deu uma dura no César Prats. Ô, você tá de sacanagem você vai bater foto com o Neto aqui? Ah, nem mesmo. Então, mas então, nunca um treinador vai chegar pra um cara que é igual o Luan. Ô, pô, você tá bem? Não! Ô, você tem que bater, irmão. Porque esse é o cara. Porque os outros vão ter você como exemplo. Aí, se o cara pipoca, quem que foi bater o primeiro pênalti? Que não joga, que não é titular, que é o terceiro reserva. Vai o Michel, rapaz, vai lá e mostra a humildade. Vai o Cantilho, que tava com Covid-19, e mostra o humildade. E parabéns ao Everton que pegou. E aí, já? Transcrição e Legendas Pedro Negri